Diz que já é tarde Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor você me fez mudar Não vou te amar Vem cantar, sofá! Ei! É isso, é isso! Re-inventar Re-inventar Re-esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Você que foi ainda Pode acontecer Re-inventar Assim que eu sou Apresenta a dor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Re-inventar Re-esplandecer O que não apagou Re-inventar O que não apagou Pode acontecer Diz que já é tarde O que é? Que não tem mais jeito É isso! Mas eu não aceito a decisão De mim Sem tua metade Sem tua metade Só tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te levar Re-esplandecer 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 Sem me esconder Atrás do ditador Não existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Re-esplandecer 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 O que não apagou Em virada mudou Eu sei que o sonho ainda Vai acontecer Re-esplandecer 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 Atrás do ditador Não existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Re-esplandecer Re-esplandecer O que não apagou Em virada mudou Não sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Só para mim Só para mim Em que podia acreditar Meus olhos podem ver E não é ilusão E vamos viajar Pra quê? Pra ver o som Quero São Paulo cantando comigo aqui, ó Primeiro a gente se apaixonou Segundo eu passo foi Te convencer Amor que eu sinto aqui É... Eu não quero Eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Nem que podia acreditar Nem que eles me voltam a Meus olhos podem ver O amor a me crescer E não é ilusão E não é ilusão Segura a minha mão Minha mão Me olham ao dia já Pra ver o sol brilhar Pra gente E rir Que a gente se apaixonou